Olá, amados! Hoje a Tia Dedé e a Tia Amanda vêm com algo novo, famílias silábicas novas, mas que vocês já conhecem, tenho certeza. Hoje nós vamos estudar as famílias silábicas de uma letra. Qual é a letra, Tia Amanda? J! Essa letra tem um som. Vamos descobrir, Tia Amanda, qual é o som do J? Vamos repetir? Muito bem! Então, hoje nós vamos estar estudando que quando a letrinha J dar as mãozinhas para as vogais, vai então formar uma família. A Tia Dedé já falou para vocês que quando nós estudamos as famílias, as famílias, elas dão a mãozinha, não é? A letrinha com as vogais. E essas famílias que se formam, vai formar palavras, frases e textos. Agora, a Tia Dedé vai mostrar para vocês uma... Antes de falar sobre a família do J, a Tia Dedé vai contar uma pequena historinha. Vamos sentar para ouvir? E a hora da história é silêncio, prestar atenção. Vamos lá? Hoje, a Tia Dedé trouxe uma história muito legal. O jabuti e o jacaré. Ah, Joca é um jabuti. Ele é muito engraçado. Ele é todo feliz. E gosta muito de fazer as pessoas sorrirem. Por isso que ele é engraçado. Então, e ele gosta de vestir um pijama. E esse pijama é todo sujo e amassado. Aí que ele fica mais engraçado. Vocês acreditam que uma jaca ele então comia? Ele gostava muito de jaca. Só que fazia uma sujeira. Que sujeira! Então, olha, logo em seguida, no seu jipe, chegou o jacaré. Convidou então para que ela come lança. Ele pensou, o que vai ser da minha pança? Olha aqui que legal. Nessa historinha que a Tia Dedé contou aqui, o jacaré, vou repetir para vocês agora. Agora, sem ser contando em leitura, vamos lá? O jabuti e o jacaré. Joca, um jabuti muito engraçado. De pijama, todo sujo e amassado. Uma jaca ele comia. Que sujeira! No seu jipe chegou o jacaré. Convidado para que ela come lança. Ele pensou, o que vai ser da minha pança? Vocês viram que tem várias palavrinhas com o jota? Vamos então descobrir aqui no texto. Que animal é esse? O jabuti. O jabuti, ele inicia com a letra jota. O título do texto. O jabuti e o jacaré. Também é com o jota. Vamos descobrir novas palavras com jota que tem aqui na história? Joca. O nome dele. O nome dele começa com jota. Ah, tem mais. Olha a palavrinha pijama. Tem o jota que tem aqui escondido. Sujo. Tem o jota escondido. E essa fruta? Também começa com jota. Jaca. Outro jota escondido na palavra sujeira. Jipe. Também inicia com jota. Ah, o jacaré. Jacaré. Jacaré começa com jota. Agora, a tia Dedé, o que vocês observam aqui? Nessa historinha, tem várias pontuações. Tia Dedé já falou com vocês. A vírgula é quando a gente dá uma pausa para continuar a leitura. Lembra? Vocês observam que os dois pontos aqui, ele foi usado para uma fala do jacaré? Na fala do jacaré, se usou aspas. Por quê? Porque ele falou e terminou com este ponto. Vocês sabem me falar qual é esse ponto? A tia Dedé já falou. Este ponto aqui é quando a gente faz uma pergunta. Olha a fala do jacaré. O que vai ser da minha pança? Ele perguntou. Então, essa pontuação é interrogação. Está interrogando, está perguntando. A tia Dedé agora vai repetir de maneira rapidinha uma historinha para vocês memorizar. O jabuti e o jacaré. Joca, um jabuti muito engraçado, de pijama todo sujo e amassado. Uma jaca ele comia. Que sujeira no seu jipe. Chegou o jacaré. Convidado para aquela comilança, ele pensou. O que vai ser da minha pança? Agora, nós vamos dar continuidade nessa família silábica. Tchau.